Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. 100 quilos de drogas que vinham de Tabatinga foram apreendidos. Um homem foi preso. A droga veio de Tabatinga, passou por Manacapuru e de lá foi levada de carro para o distrito do Cacau-Pireira em Iranduba. Marcelo Dias era quem transportava os entorpecentes. E lá nós já tínhamos nossos informes de inteligência, então aguardamos a chegada desse veículo. Estamos monitorando tanto a rodovia M10 como um todo, tanto as barreiras, bem como o bairro. E obtivemos êxito na apreensão no momento que ele chegou com o veículo com toda essa droga. O suspeito iria receber 20 mil reais pelo serviço. A polícia ainda investiga quem é o dono da droga, avaliada em cerca de 500 mil reais. Mas já se sabe que o produto viria aqui para Manaus. Os policiais também querem saber por que o suspeito conseguiu alugar o veículo, mesmo tendo passagem na polícia por homicídio. Esses veículos muitas vezes têm sido utilizados para cometer roubos, homicídios, tráfico de drogas e simplesmente saem impunes. Marcelo foi levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino e vai responder por tráfico de drogas. A polícia apresentou também, nesta terça-feira, quatro pessoas suspeitas de envolvimento com roubo e tráfico de droga. Uma investigação que durou aproximadamente 30 dias e ontem conseguimos chegar às pessoas que foram mencionadas na denúncia. Todo esse material foi encontrado em uma casa na Zona Leste. As trouxinhas de drogas iriam abastecer as bocas de fumo e as armas seriam usadas para cometer assaltos. Agora, a polícia procura pelo chefe do grupo. O Anderson fugiu no momento da abordagem. Houve uma troca de tiros com a equipe da Polícia Civil. Ele conseguiu ser evadido do local. Alberone da Silva, Olavo Amaro, Chirlene de Souza e Elisane de Lima estavam na casa e foram presos em flagrante. A prisão do grupo foi feita pela equipe guardião da Polícia Civil do projeto Caravana da Cidadania. E a polícia apreendeu 12 toneladas de alimentos perecíveis vencidos aqui na capital. Uma pessoa acabou presa. O comerciante Almiro Jacó dos Reis, de 45 anos, foi preso por vender produtos alimentícios fora do prazo de validade. De acordo com a polícia, ele já era investigado havia seis meses. E no momento que ele chegava no comprador, essa carga, havia um certo descongelamento na câmera fria da própria carreta. E aí, chegando nesse comprador, ele recusava essa carga. O seguro vem, paga a carga. Só que ao invés de ser incinerada, esse carregamento voltava para a sociedade. Segundo o delegado, outras pessoas podem estar envolvidas no crime. Nós não temos dúvida que é uma quadrilha que está agindo, várias pessoas agindo e as investigações ainda continuarão. Os produtos apreendidos estavam em um veículo a caminho de um frigorífico na zona leste de Manaus. São 12 toneladas de alimentos perecíveis estragados. Dentre eles, mortadela, salame, linguiça, peito de peru. Todos esses produtos iriam parar na mesa do consumidor. Almiro vai responder por crime contra relações de consumo. Ele foi encaminhado ao centro de detenção provisória masculino. Em Parintins, oito pessoas foram presas e um menor apreendido. Eles são suspeitos de assalto. As prisões começaram no amanhecer desta terça-feira. A operação foi montada a partir da prisão de quatro pessoas na tarde de ontem, acusada de integrar uma quadrilha que vinha realizando assaltos e arrombamentos na cidade. Hoje pela manhã, foram presos Robson Alves de Souza, 25 anos, Manuel Nogueira de Castro Neto, 33 anos, Jefferson da Silva Martins, 19 anos, Marcos de Azevedo Andrade, 20 anos, Jonatas Henrique Gama Salvador, 23 anos, Valerim de Souza Andrade, 27 anos, Arisson Brito Pantorja, 23 anos, Rebeca Larissa Noronha Pessoa, 24 anos, e Caroline Lopes de Souza, 19 anos. Um menor também foi apreendido. Ele negou que teria participado de assaltos na ilha. A operação foi planejada pelo comando da Polícia Militar aqui em Parintins e executada por homens do Serviço de Inteligência e da Força Tática. O casal Adson Brito e Rebeca Larissa Noronha Pessoa participou do assalto ao empresário José Geraldo, que rendeu à quadrilha 10 mil reais. O terceiro integrante é Jonatas Henrique Gama Salvador, que também foi preso nesta manhã. A gente muda de assunto e fala do segmento de games educativos que tem crescido aqui na capital. Intelectualidade, diversão, reunidos em um só aplicativo. O mundo lúdico e ideias de jogos aqui em Manaus têm crescido bastante e revelado talentos. Aplicativos direcionados às crianças é o que há de mais atual. Como se o nome por si só não despertasse a curiosidade, um RPG por turnos, inspirado nos clássicos japoneses do final dos anos 90, foi lançado. É o Matemagos, um dos criadores aqui de Manaus. Essa ideia surgiu da minha tese de doutorado. Eu fiz doutorado na Universidade de Kyushu, no Japão. E o meu tema era jogos de educação. Eu queria muito trabalhar com a matemática, principalmente, porque é um problema em países em desenvolvimento. E eu precisava desenvolver um protótipo para testar a minha hipótese de que as crianças que jogam videogame na escola têm melhor rendimento. Daí eu desenvolvi o Matemagos. Aqui você controla um grupo de magos para derrotar monstros e seres poderosos com feitiços e golpes arrasadores. O macete é que, em Matemagos, os jogadores acabam aprendendo matemática para lançar os feitiços, pois os golpes apenas saem se o jogador resolver pequenos problemas que surgem na tela. Os problemas não são especialmente difíceis, mas treinam o raciocínio. Para o design do jogo, o desenvolvimento é a base. Criar boas animações para que pareça que aquele personagem é único, tem uma vida, um jeito dele, um jeito de se mover, um jeito de atacar, um jeito de agir dentro do jogo que seja diferente de qualquer outro. Na história, o grupo de magos vai até a terra da tabuada tentar deter os planos do temível bruxo Domarum, que quer dominar o reino com a ajuda das criaturas pan-dimensionais. Simples, mas que envolve bastante estratégia, envolve elementos do RPG que são bem característicos de pensamento estratégico, pensamento lógico. A gente envolveu tudo isso junto com a matemática. Já aqui, quatro jovens se uniram há dois anos e montaram uma empresa que desenvolve games com intuito educativo. Eles criaram uma plataforma chamada DreamKid e nela, cinco jogos são disponibilizados para o público. Além de um jogo precisar ser divertido, a gente precisaria que ele fosse também, que tivesse um valor maior para a criança que estivesse jogando. Porque hoje em dia a gente tem muitas opções de jogos divertidos, entretenimento, mas poucos que realmente a gente consegue avaliar que realmente ajudam no desenvolvimento da criança. Os jogos trabalham a inteligência, linguística, matemática, memória e muita diversão. A ideia é aprender brincando, auxiliando no aprendizado de crianças através de jogos, histórias, vídeos e atividades que ajudem no desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social. Conseguir conscientizar os pais de que toda criança é única e toda criança tem uma habilidade especial. E que ela precisa ser estimulada e desenvolvida desde pequena para que ela consiga se tornar um adulto muito mais realizado, um profissional muito mais realizado no futuro. É, os personagens são os cadis, monstrinhos de outro mundo que vêm para a realidade, estudam o que é nosso, analisam no mundo deles e devolvem. Brinca um pouco essa ideia da energia renovável também, que ele usa para gerar energia como se fosse uma força renovável para o mundo dele também. Lançado há duas semanas, a plataforma já possui mais de 300 downloads e está disponível para o sistema Android. A campanha Novembro Azul quer chamar a atenção dos homens para os cuidados com a saúde. A doença que mais mata pacientes do sexo masculino é o câncer de próstata e isso tem preocupado os especialistas. Vendendo picolé na unidade de saúde, Seu Francisco também aproveita para fazer as consultas de rotina, principalmente os exames de próstata. Passou dos 40, eu comecei a fazer. E está tudo bem? Está. Vai continuar fazendo? Fazendo, porque é para a gente se proteger. Ele até ganhou a medalha Novembro Azul, concedida a pacientes que esbanjam saúde. Na UBS Balbina Mestrinho, Zona Norte de Manaus, uma equipe tem atraído os homens a fazer os mais variados tipos de exames. E nesse momento que ele vem, é quando a unidade, os profissionais, pegam esses homens e é uma oportunidade de levar para o teste rápido, para a imunização, para a odontologia, para cuidar da sua saúde. Mas nem todos se preocupam com a saúde. Seu William tem 62 anos. Diz que nunca teve o hábito de ir a consultas médicas. Há alguns anos descobriu Parkinson, quando a doença já estava avançada. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. A gente já sabe, né? Posterga, postergação, confiança de que vai estar tudo bem. E neste Novembro Azul, que chama a atenção dos homens para os cuidados com a saúde, os especialistas têm se preocupado principalmente com o câncer de próstata. Segundo o levantamento do Instituto Nacional do Câncer, este ano, o Brasil deve fechar com o registro de 61 mil e 200 novos casos de câncer de próstata. No Amazonas, o ano deve fechar com 520 casos da doença. A partir dos 40 anos de idade, os homens devem fazer o exame do toque retal junto a um exame de sangue, para que haja precisão no diagnóstico. E este urologista garante. O exame de toque é rápido e indolor. Ele é feito, inclusive, de duas maneiras, ou com um gel, para não machucar o ânus do paciente, ou até mesmo com uma xilocaína, que é um anestésico tópico, que pode também lubrificar e, ao mesmo tempo, anestesiar no momento daquele exame. O médico também afirma que a criança do sexo masculino já deve ser levada a urologista pediátrico a partir dos seis meses de vida. E na adolescência, a partir dos 12 anos de idade, a consulta também é importante. Para ver se tem algum tipo de doença, como hidrocele, como tumores de testículo, como fimose, como outras alterações do trato genital e urinário, tanto do homem como da mulher, mesmo em crianças, que tenham esse tipo de problema e que possam ser tratados. Quem já passou dos 40 anos de idade e ainda não fez o exame de próstata, tem muitas desculpas. E o exame de próstata, o senhor já fez? Isso não. Por quê? É uma oportunidade. Eu não tive... Mas brevemente eu vou fazer. E o câncer na próstata pode matar. A doença é silenciosa e quando detectada no início tem mais de 90% de chances de cura. Mas se o tumor não for tratado, pode se espalhar pelo corpo. E aí se torna irreversível. Há nove anos, seu José teve o diagnóstico da doença e foi por acaso, depois de muita insistência da família, para que ele fizesse exames de rotina. Eu tive sorte porque até hoje ainda estou vivo, ainda estou vivendo. Mas que meus amigos que ainda estão assim, façam para que não venham a se decepcionar no futuro. Conselho que pode salvar a vida de muita gente. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. E aí você e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri